O viaduto de Madureira, famoso Dutão, já é uma trend aqui na cidade do Rio de Janeiro. No próximo sábado, o baile charme tradicional da cidade completa 34 anos de história. E com a festa, nasce um novo espaço aqui debaixo do viaduto Negrão de Lima, a Galeria da Negritude Urbana. A ideia veio de uma articulação do DJ Michel, um dos DJs residentes do baile, e o grafiteiro Ayrao Crespo. Através do projeto Zona de Arte Urbana, ZAL, criado pelo artista visual, o viaduto se transforma em uma espécie de galeria viva. Eu sou frequentador do viaduto há muitos e muitos anos, desde os anos 2000. Então, eu sempre vim pra cá e como artista, eu sempre tive vontade de participar de coisas aqui. E tava me incomodando, na medida que também eu fui amadurecendo artisticamente, ver um espaço tão significativo, tão representativo pra cultura negra, sem um visual à altura. Então, daí surgiu a ideia de criar um projeto que pudesse, enfim, envelopar o viaduto de arte. Através dos murais da Galeria da Negritude Urbana, os frequentadores do baile e os moradores da região poderão ver as principais personalidades da música negra brasileira e norte-americana. Além, é claro, da história do próprio baile Charme no viaduto de Madureira. A ideia do viaduto de Madureira surgiu com a intenção de democratizar o acesso ao baile Charme. O Charme chegou nos anos 90 com uma vontade de democratizar. Os baile Charme, na época, a galera ia muito na beca, que a gente chama um termo antigo. É muito como se estivesse indo pra um casamento, pra uma festa de 15 anos. Tinham pessoas que alugavam roupa pra poder ir pro baile durante a semana. E isso, pra algumas pessoas, era difícil porque tinha que gastar. E aí, essa galera se juntou, pra um grupo de camelôs se juntou, pra que fizessem um baile mais democrático, onde as pessoas pudessem vir de jeans, de bermuda. E que nos anos 90, isso começou a ficar muito forte. Com as artes de Agarte, Jeff, Amora, Sete e Airal Crespo, os morais constroem uma linha do tempo dividida em dois lados. No lado esquerdo, vemos o surgimento dos bailes Black, desde a Black Rio até os dias atuais, onde o baile Charme de Madureira é reconhecido como patrimônio cultural e material do Estado do Rio. O Charme, ele não é um estilo musical que você reconheça, né? Se você chegar nos Estados Unidos e falar Ah, eu gosto de ouvir música Charme, não vou ter a menor ideia. É uma produção... A música que toca o baile Charme, lá fora, ela é conhecida... Quer dizer, tem vários nomes, mas você pode chamar de Slow Jam. Charme, mas Charme só é um nome que foi dado pelo DJ Corello aqui no Brasil. É quase uma instituição... Virou quase uma instituição carioca, né? É um jeito de você ser apropriada dessa música negra americana de um jeito... De uma maneira brasileira, eu acho que... Do outro lado, é possível ver figuras históricas da música negra, desde os tambores de África, passando pelo jazz, blues, R&B, hip-hop, até o chorinho, samba e funk. Essa história completa também estará disponível através de alguns QR Codes espalhados pelo espaço. Eu adoro valorizar as mulheres negras. Então, eu estou desenhando a representatividade de cantoras negras, inclusive do meu bairro, que é a Juvelina, a Juvelina Pérola Negra, está sendo uma honra para mim. Eu fiz também uma personagem minha que se chama Livi. Então, ela está sempre empoderada, eu coloquei os adereços do funk. Os artistas convidados pelo projeto também dialogam com a cultura charme e o subúrbio da cidade. Segundo a Eral Crespo, a escolha dos profissionais também é um elemento que ajuda a criar um espaço de pertencimento e empoderamento para os frequentadores. A minha relação com o charme, a dança, é uma parada que já vem desde que eu nasci, né? Minha mãe ali sempre escutando o charme, escutando o samba, tudo isso. Então, dentro de casa mesmo, a gente já sempre teve essa relação com a música, assim, bem próximo e principalmente também com o baile charme.